Jesus não vai para Jerusalém inocentemente, ele não vai ser pego de surpresa, ele não vai lá e é surpreendido por uma trama, ele está no controle. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, lá em Marcos 14, diz que dois dias antes dessa festa, onde ele é preso, os judeus, os principais sacerdotes judeus, tramavam prender Jesus na traição para matá-lo depois da festa. Mas em Mateus 26, que é o texto paralelo, diz que dois dias antes da festa, é Jesus quem diz que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes escritos para ser crucificado. Ou seja, quando os homens acham que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um plano e um propósito já estabelecido por Deus. Então aí vem uma pergunta agora, se Judas não traísse, se no último momento falasse, não cara, eu não vou fazer isso, não se cumpriria a palavra ou mesmo assim se cumpriria? Veja bem, nós não trabalhamos com suposições nem hipóteses, nós trabalhamos com fatos. Então veja bem, havia uma profecia, havia uma profecia. Exato. Judas necessariamente foi criado, predestinado para isso? Não. Não? Judas foi 100% responsável pelas suas atitudes? Foi. Mas por que nesse caso não foi satanás como naquele caso de Pedro? É, porque satanás, ele não tem o papel de ser o protagonista da ação de imediato, ele vai instrumentalizar alguém. Ele é um ser invisível. Mas ele não podia ter instrumentalizado... E ele entrou em satanás, Judas, e Judas o escutou, porque veja bem, vamos pegar o trecho. Durante a Santa Ceia, né, que ele entrega o pão... Então veja bem, Judas foi escolhido como apóstolo. Tá. Se você perceber... Tinha os méritos. Todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Só Judas não era galileu, Judas era judeu, era da Judéia. Qual o significado disso? Significa que não tem... Não tem o sentido. Porque os judeus tinham a classe mais instruída. Ah, tá. A Galiléia tinha uma instrução maior. Lá na Galiléia, na Judéia tinha uma instrução maior. Lá na Galiléia era chamada Galiléia dos Gentios. O pessoal era mais simples? Mais simples. O pessoal era mais rural. Entendi. Tá. Então, Judas não só foi escolhido apóstolo, mas foi o único que recebeu um cargo de confiança. Tesoureiro. Que era tesoureiro. Tesoureiro. Então, quem cuidava do pagamento das coisas era o Judas. Recebia o dinheiro, pagava e tal. E ele tinha a plena confiança dos seus pares. Até no final, se você perceber, lá quando Maria, lá em Betânia, pega aquele vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro. É ele que fala aqui. Ô, você vai gastar com... É caro isso daí. É desperdício. É desperdício. O que é isso? Podia vender esse negócio aí. 300 denários. Dava os pobres e tal. Lá em João 12, diz que ele fez isso. Não é porque ele era filantropo, não. Ele era ladrão. Ali diz que ele era ladrão. Ele estava interessado nessa grana. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite, lá em Betânia, para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi aí? Foi aí. E aí diz o texto que ele aguarda uma ocasião oportuna para entregar a Jesus. Aí veja a malignidade do coração de Judas. Porque quando Jesus está à mesa, na Páscoa, na quinta-feira à noite, Jesus lava os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas. Quando Jesus está comendo, Jesus faz uma declaração espantosa. Um de vós há de me trair. O pânico entre eles. Quem, senhor? Quem? Porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu. O Judas tem a cara de pau de perguntar. Porventura sou eu, senhor? Tu dizes. E Jesus o revela ainda mais. Aquele que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou nele. É. E ele saiu. E os discípulos confiavam tanto nele, que acharam que ele, como senhor, tinha saído para comprar alguma coisa. Estava precisando ali para o jantar de Páscoa. Não duvidaram. Quando ele lidera a turba no Getsemane, porque ele é quem lidera a turba armada, e vai dar a senha, ele beija Jesus. E Jesus ainda diz a última palavra. Amigo, por que vieste? Com um beijo, traz o filho do homem. O que é isso? Por que vieste? Por que vieste? Jesus estava até aquele momento tentando ganhar o coração dele. Conquistar o coração dele. E ele endurecido, 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 endurecido. E aí o que acontece? Ele reconhece o erro dele. Mas não chega ao arrependimento. Ele só vai ao remorso. Porque você sabe que arrependimento, metanoia, tem que ter três elementos. Arrependimento é um círculo. Um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas conseguiu dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele. Confessou o erro dele. Devolveu o dinheiro da traição. Ficou triste. Mas não se voltou para Jesus. Não pediu perdão. Não pediu perdão. Aí selou o destino dele com o suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus. Negou reiteradamente. Negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu. Chorou. Se voltou. Foi perdoado. Mas ainda fica a pergunta. Judas só fez aquilo por causa da profecia? Não. O Judas tinha uma profecia? Tinha. Tinha. Mas Judas era absolutamente responsável pelas atitudes. Em momento algum Judas vai poder dizer, olha eu fui predestinado para isso, então não tinha outra opção. Ele era um ser livre para tomar a decisão dele. E tomou a decisão errada. Esse aqui é o ponto. O homem é 100% responsável pelas suas decisões. Entendi. Então, quando ele se arrepende, ele se enforca, né? Ele não se arrepende. Ele tem remorso. Judas não se arrepende. Ele se enforca. Ele não se arrepende? Não. Você se enforca? Não. Veja bem, arrependimento, voltando a dizer, são três elementos que precisam ter um círculo completo, senão não fecha o círculo. Remorso é você... Remorso, você tem o reconhecimento do erro. Você tem certeza que você errou. Você sabe que ele errou. Você tem tristeza pelo que errou. Mas você não tem avolição. Você não dá a meia volta. Você não acerta a situação. Ele teria o perdão de Jesus se ele pedisse perdão mesmo diante do... O que a Bíblia responde é que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ah, entendi. Nunca. Nunca o Senhor rejeitou um coração quebrantado e arrependido. Deixe o seu like. Fique com Deus e até a próxima. Amém.